Aleluia Também quero saber a igreja com a paz do Senhor Amém Parece que está tomando um pequetinho hoje, né? Olha Jesus está crescendo Amém Tivemos um dia abençoado Uma escola bíblica tremenda Um assunto maravilhoso Você que não vem perdeu Depois tivemos o nosso evangelismo Que foi uma bênção E você está aqui Aleluia, o Senhor já te chamou Então é um privilégio muito grande Nós estamos aqui para louvar E engrandecer o nome do Senhor Vamos adorar A Nicole vai estar adorando comigo nesta noite E você faz Aquilo que você veio fazer Entregar a tua adoração A tua melhor adoração Ainda que vocês tenham Ainda que parece que está dando tudo errado Mas vai lá no fundo e procura A sua melhor adoração entrega Ao não sonhar nesta noite Amém Glória a Deus. 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 avançar, vai parar pra escutar e entender que lá de cima a sua roda ele vem e alçará o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro a calmaria a calmaria a calmaria a calmaria a calmaria a calmaria amém